Pela minha tia, até os 10, 12 anos. A minha história é muito longa, mas é meio dolorida. Na realidade, eu vou contar só uma parte para vocês, é o seguinte. Minha mãe trabalhava na casa do meu pai. Meu avô era procurador-geral do Estado. Na época, eles viam muito bem e ela engravidou. E, claro, ninguém sabia que era meu pai. E, quando descobriram, ela foi para a maternidade só. Quem é o pai? Ninguém sabia. Dos nove meses, eles ficaram calados. E, quando disseram, o pai é... Aí, o que é que acontece? Não deixaram ela voltar. Porque eles tinham uma posição, filho de... de um desembargador, acho que... E não deixaram ela voltar. Aí, minha mãe conta, a gente ficou um dia na rua, perambulando até ela. Eu estava com vergonha, mas a gente tinha uma tia que me criou em São Martim, ela falou, eu vou para lá. E, lá, eles me aceitaram. Me aceitaram como um filho, me trataram. Então, eu fui... A minha criação, ela vem daí. A minha criação, ela é muito dura. Porque eu venho de família humilde. Eu tinha um pai com a condição... Não meu pai, mas o meu avô com a condição boa. Que a gente não foi aceito. Então, essa é a minha história. Ela começa, ela é muito dura. Eu nasci... Fui criado no barro de São Martim. E ali tinha tudo, de droga, tudo. Mas tinha muito amor, carinho também. E minha mãe foi uma guerreira. Desde tudo, eu me lembro de muitos momentos que eu queria desistir para ajudar ela a trabalhar. Porque ela não trabalha. Ela fazia, de segunda a sexta, faxinas. E, sábado, ainda tinha uma barraquinha, feirinha típica. Então, era difícil na vida da gente. Mas, assim, quando eu queria desistir, ela falava, não, vamos com tudo, vamos com tudo. Vamos seguir a nossa vida. E mantinha a alegria, né? E a alegria no rosto. Ela é uma pessoa sensacional. Então, até hoje, de vez em quando, desse homem de 60 anos, ele sai de carro e chora muito, porque é a pessoa mais importante da minha vida. E eu nunca mais vou ver. Todo mundo fala assim, ah, no outro plano. Eu não sei o que eu fui num papo. Tu não tem esse negócio de papo furado, né? Ah, mas eu não sei o que eu fui pra trás. E nem sei como é que vai ser de novo. Então, tem esses papos, tudo. Ah, não sei o que. Eu fico na minha. Eu respeito a religião e as pessoas que falam tudo. Mas tenho certeza que aqui na Terra não vou encontrar mais. Então, é a única coisa que me faz falta. O resto é saúde e trabalho. Que bacana. Pô, muito maneiro essa... Vou começar assim esse papo, porque a gente vai entendendo. É difícil. E você tá falando de desistir, mas como é que foi seu início no futebol? Como é que você... Porque normalmente a gente traz as pessoas aqui, todo mundo fala assim, eu comecei como atacante, eu comecei como meia. Você já começou como zagueiro? Não, não, não. Ninguém quer jogar zagueiro. Ninguém quer jogar zagueiro. Ninguém quer. Eu vou ser zagueiro, não. Quando um cara quer ser zagueiro, eu aperto a mão dele, parabéns, irmão. Vamos com tudo. Vamos treinar esse menino, que é bom. Não é com essa pegada, não, não. É o seguinte, eu fui criado no bairro de São Martins, muito humilde, muito campo de futebol. É incrível. Se tu perguntar, jogou em clube de futebol novo? Não. Tudo era muito difícil. Irmão, a gente tá falando... Eu com 15 anos, a gente tá falando de 78, 77. Porque eu nasci em 62. Era tudo difícil, você jogar no sul. Então tudo era difícil, não tinha material. Então eu fui um cara muito pelado. Eu joguei muita pelada, assim, mas muita. Eu era um bom jogador, eu jogava de meia, de ponta, de volante. Pelada era, pelada mesmo, né? Porque na Bahia é bába. É bába, é. Não, pelada mesmo, vamos bater uma peladinha boa. Então a gente ia jogar, então era muito bom jogador. Eu fazia várias funções também. Quando precisava, também zagueiro, mas era mais um segundo volante, um meia, um volante, quando precisava. E eu ia. Então tinha muitos campeonatos, de várzea e tudo, e eu participava. Ah, vamos levar a ricada. Vamos, eu ia, final de semana. Pegava uma grandinha, quando eu tinha meus 15, 16, botava na... Foi legal. Aí depois eu comecei, de tudo isso, jogar no Elmo, joguei no time da segunda divisão, 17 para 18 anos. Aí fui para o Santo Amaro. Mas aí eu queria desistir, porque eu não aguentava ver minha mãe sofrendo. Aí eu falei, caramba... Era só você e ela? Não, eu, ela e mais três irmãos. Um do primeiro casamento dela, eu, Henrique e Paulo. Meus irmãos. Então a gente era criado, eu, Henrique e Beto, o Paulo é o mais velho, era criado por outra senhora. Foi dentro da casa da minha tia. Então eram 12, 14 pessoas, dois quartos, um banheiro. Era difícil. Casa de barro. Era de tijula ainda, de barro. Eu era muito pequeno, eu me lembro, mas a gente tem aquela lembrança, vamos dizer, eu tinha uma tia que tinha um probleminha e eu me lembro que caiu uma parte do barro, da parede, do quarto, em cima dela, soterrou ela, mas a gente conseguiu tirar ela ainda viva, então era muito sofrimento. Não é mole, não. Não, a minha história não é mole. Eu vim contar depois de velho mesmo. Tem coisa que eu me segurei, mas eu acho que tem que contar mesmo para as pessoas saberem de onde veio, do sacrifício das coisas. Então eu fui tendo a minha vida. Então eu bati muito apelado, não era um cara assim. Vai treinar no esporte, no Nauta Santa Cruz, primeiro sou treinador de Santa Cruz. Onde eu morava, no Santa Cruz, era muito longe, no Arruda. Muito longe. Mais perto era a Ilha do Retiro, o esporte, o Nauta um pouquinho, mas o Santa Cruz era muito longe. Então eu joguei uma segunda divisão, depois fui jogar. Quando eu queria desistir, um amigo meu chamou, Jonas Belo, que hoje está em São Paulo, e disse, Ricardo, vamos treinar no Santo Amaro comigo? Falei, ah, Jonas, eu estou cansado. Mas eu fui. Falei, ah, vou. Eu tinha quase 18 anos, 17 para 18 anos, fui. Joguei no Santo Amaro, e ali teve um momento mais difícil, que eu falo para essa garotada. Tem momentos que é difícil, mas tem que segurar a onda. Eu morava em São Martim, ia treinar em Afogados, um bairro, e dava mais ou menos seis quilômetros, eu acho que seis a oito. Eu estou precisando de seis por baixo, deveria ser mais. Eu almoçava de meio dia, eu ia a pé e voltava, eu treinava e voltava. Às vezes eu não tinha dinheiro para passagem, então a minha vida, durante uns seis meses, foi isso. Eu digo, já que é o meu último ano, eu vou fazer de tudo para tentar, mesmo no Santo Amaro. E joguei no Santo Amaro, fui bem, joguei na base, depois da base, fui profissional, joguei poucos jogos, aí eu fui comprado para o Santa Cruz. Aí era o meu grande sonho, sendo realizado. Como a gente foi jogar no Clube do Coração? Aí é a melhor coisa do mundo, né? Então, você faz um clube, quando você é torcedor, e outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu fui trocado por dois jogos de camisa, 20 pares de chuteiro e 20 bolas. Do Santo Amaro para o Santa Cruz. Essa foi a minha troca. Não, a história é... Tem muita coisa, tem muita coisa. Então, só para passar um pouco, acontece o início de história, não é minha? Aí fomos, e aí eu fui para o Santa Cruz. tudo na minha vida... Aí chega no Clube do Coração. Coração, aí é outra coisa, aí é outra realidade. Mundão do Arruda. Mundão do Arruda. É isso, você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo, e eu peço mais uma vez para você fazer o seguinte, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL